Achou que ia demorar pra sair o vídeo de eu criticando o Arthur? Achou errado, otário! Seguinte, galera, vamos lá, aqui ó. Há um tempinho atrás, semana passada, o Arthur fez um vídeo falando a respeito da... De uma parada aí que o Ministério Público vai fazer pra mostrar para os clientes, né, para os consumidores, o preço do barril. A Petrobras, a ANP, na verdade, emitiu aí uma nota falando que agora você vai saber o preço do barril do petróleo. Preço, inclusive, médio de todos os combustíveis no site da ANP. Olha que medida maravilhosa. Pra combater aí, justamente, os cartéis de postos de gasolina que estão ganhando muito dinheiro em cima do consumidor. Tá. Então, você, consumidor, hoje vai saber quanto que um posto de gasolina vai pagar no barril de combustível. Beleza? Então, aí o Arthur fez um vídeo questionando, falando, ah, a culpa é disso, a culpa é daquilo, não sei o que lá. O preço da gasolina tá aumentando muito, como sempre, entra governo, sai governo, é FHC, é Lula, é Dilma, é Temer. E o preço da gasolina sobe cada vez mais. E eu quero saber de você por que você acha que isso acontece, né? Nós temos três opções aqui, vou dar pra você três opções. A primeira opção, porque os donos de postos de gasolina estão lucrando muito com combustíveis, e eles estão cagando dinheiro, e é por isso que os combustíveis são tão caros. Essa é a opção número um. A opção número dois é que o imperialismo americano quer dominar todo o petróleo do mundo, e o petróleo é nosso, a gente não pode deixar que isso aconteça, mas isso causa uma crise aí no setor petroleiro, e aí a gente acaba pagando todo esse preço. Essa é a segunda opção, né? Lembrando que, nossa, o petróleo é um setor estratégico aqui do Brasil e merece toda a proteção do governo. Certo? E a terceira opção é simplesmente porque a Petrobras é um monopólio. Acima dela ser estatal, e toda estatal necessariamente é um lixo, ela é um monopólio. Essas são as três opções que você tem pra escolher. Só que aí fica a questão, né? Bom, o Ministério Público apenas vai divulgar o preço do barril de petróleo. Qual é o problema disso? Tá ligado? Não vai custar mais dinheiro pro Estado, não vai custar menos dinheiro pro Estado. Por que que o MBL tá reclamando disso? Por que que o Arthur tá reclamando disso? Ah, porque o Arthur, ele é favorável à privatização da Petrobras, e isso é uma desculpa para ele fazer um vídeo. Bom, é, é, legal, né? Sei lá. Sim, o MBL faz vídeo querendo privatização, porque eles recebem lobby de várias empresas que querem atuar no setor público. Isso é escancarado, tá? Só cego não vê isso. Mas o Arthur, ele tem um interesse pessoal nisso. Por quê? O MP, a MP, na verdade, né? O MP, é o Ministério Público, isso. O MP, ele tá fazendo isso para combater os cartéis. Que todo mundo sabe que imposto de gasolina combina preço, né, mano? Isso aí é escancarado. Acho que todo mundo aí que dirige um carro, nem eu que não dirijo o carro sei disso, tá ligado? Então, acho que é nítido. A combinação de preço, né? O famoso cartel. Então, o Arthur, ele tenta tirar um peso dos cartéis. E por que ele faz isso? Bom, porque ele tem um interesse pessoal nisso, né? Porque ele é dono de postos de combustível. Às vezes tem até um caso interessante. O Arthur contou aqui outro dia, né? O Arthur tem posto de gasolina. Um cara chegou lá no posto dele, botou o bonezinho do posto, tirou a foto do lado do... Sério. Tirou uma foto, tirou uma selfie ali do... Como se estivesse tirando um bagulhinho de gasolina ali. Entrou na justiça do trabalho, falando que tinha trabalhado três anos sem o Arthur pagar nada. Três anos? Três anos. Então, ele está... Já passou a moto. Então, ele está... Nossa, mano, ficou muito escuroto agora a imagem. Bom, volta. Ele está advogando em causa própria. Ele está se protegendo. Sei lá, mano. Tem uma galera que acha que o Arthur é bonzinho. Que o Arthur vai lá e é contra as leis trabalhistas. Porque ele quer realmente que o funcionário, que vocês, trabalhadores, tenham mais autonomia, saiam da CLT fascista. Mano, ele é patrão, velho. Claro que é um monte de sebuco, tá ligado? Bom, até a próxima aí. Fui. O Arthur contou aqui outro dia. O Arthur tem imposto de gasolina. O Arthur tem imposto de gasolina. O Arthur tem imposto de gasolina.